Eu tive uma infância normal e em São Roque tinha o ginásio, eu fiz o ginásio lá E quando eu ia fazer o colegial, não ia ter mais o colegial porque não tinha aluno suficiente Então ia ficar um ano sem Um dos alunos que era do colegial lá, era o Juca de Oliveira, ele é de lá de São Roque Aí eu vim fazer colegial em Campinas, no Cesário Mota Mas eu fiquei só dois, três meses Aí criaram de novo o colegial lá Porque tinha alunos que iam fazer clássico, contabilidade, normal Então esses caras aproveitaram fazer o primeiro colegial que valia para os outros cursos Aí quando terminou o primeiro ano, não tinha mais alunos, só tinha eu e mais um outro Mas daí já tinha começado, aí teve que continuar E eu fiz o segundo e terceiro colegial, só dois alunos E os professores eram os melhores do Brasil Porque eles eram professores em São Paulo E à tarde eles vinham, era pertinho de São Paulo, eles vinham dar aula em São Roque Então eu fiz praticamente um cursinho Só dois alunos, tinha onze professores E naquela época o colégio estadual era muito melhor do que os particulares Aí quando chegou no terceiro colegial Eu comecei a visitar faculdades para ver o que eu gostava Aí eu fui no ITA, eu fui na odontologia da USP Eu fui na medicina, eu fui na escola naval no Rio de Janeiro Visitei, fui na agronomia em Piracicaba E eu me decidi fazer agronomia Porque a escola lá é um espetáculo, né? Você entra lá, parece que você está em uma universidade Não é um campus, né? E aí eu entrei na primeira turma, direto Entrei décimo terceiro E eu era um dos três mais novos da turma E aí eu fiz agronomia Foi muito bom Tinha tecnologia agrícola Onde eu estudava a parte de tecnologia de alimentos Então tinha a biblioteca lá do Instituto Zimotécnico Onde tinha os livros de enologia Só eu que retirava esses livros aí Ninguém mais retirava E aí terminei a faculdade Em 1961 Eu fui na solenidade de entrega de diplomas Foi em março E eu comecei a trabalhar em 11 de novembro de 61 Aqui no agronômico Na enologia Tinha uma técnica em vinhos Chamava Odete Zardito de Toledo Ela que me contratou E fiquei trabalhando Naquelas salinhas que ficam na parte de trás Do agronômico Vizinho de onde passa o trem Da Mogiana Quando passava o trem lá Não dava para fazer pesagens Na balança analítica Trepidava tudo lá Aí eu fiz uns trabalhos com o Ciro Teixeira Sobre café Determinar sólidos solúveis em café pH Acidez Foram meus primeiros trabalhos no agronômico Mas eu trabalhava na enologia Fazia análise de vinhos Porque naquela época Era um laboratóriozinho Muito pequeno Só dava para fazer algumas análises de vinho Acidez total Volátil Extrato pH Cinzas Trabalhei De novembro de 61 Até agosto de 63 Quando eu fui para os Estados Unidos Fazer o mestrado Lá não tinha exame para fazer pós Eles analisavam o currículo Dos candidatos Por isso que O Papine e os Angelmi Não foram aceitos Aí no primeiro ano foi o Fumil O Flávio Verdenja E Estou esquecendo de um E na minha turma Era o Marçaioli Eu O Agne E o Papine Fumil Verdenja Os Angelmi E mais um Aí terminei O mestrado Fiz em 17 meses Publiquei um trabalho Muito bacana Você sabe que os vinhos brancos Tem proteína E o tinto não tem Porque como fermenta com a casca E a casca tem muito tanino O tanino precipita todas as proteínas da uva Durante a fermentação E como o vinho branco é fermentado sem a casca Fica proteína solúvel Então tem vinhos brancos Que depois de filtrado E engarrafado Três meses depois Turvam Caciproteica Aí na época Os alemães do Reno Eram os maiores Cientistas em vinho branco O vinho Reno lá É famosíssimo E nessa época Eles eram muito mais famosos Que os outros E eles conseguiam fracionar Três Três frações de proteína No vinho branco E eu desenvolvi Uma tecnologia Que em 1959 A Kodak Tinha desenvolvido um método Para fazer o DNA Que era Disque Electroforesis E eu adaptei Esse método Para o soro de sangue Para vinho E aí Eu consegui fracionar Cinco Frações E os alemães Conseguiam três Aí eu descobri Por que Que Alguns vinhos brancos Com menos proteína Turvavam E Com mais proteína Não turvavam Aí eu cheguei Na Na solução Foi publicado O trabalho Em 65 No American Journal Of Viticulture And The Knowledge O primeiro trabalho Que eu publiquei Foi No Zimo Técnico Que tinha Semana De fermentação Alcoólica Lá E eu desenvolvi Um trabalho Em São Roque Fermentando Vinhos Com diferentes Isolando Leveduras Da uva E do vinho Em fermentação Da uva Só dava Levedura Péssima Píquia Membrane Fáceis Rodotórola Leveduras Selvagens Que não Não aguenta Nem 4% De álcool Aí eu peguei Alguns vinhos Em fermentação Que já tava Com mais de 10 De álcool Aí eu consegui Isolar As melhores Leveduras E essa Levedura Eu depois Levei Para os Estados Unidos E tem No Itaú Deveria ter E quando Eu fiz um curso De Pós Doctoral Em Mendoza Com dois professores Franceses Que eram Jean Ribeiro Gaillon E Pascal Ribeiro Gaillon Que tem O Traité Deenologie Eles vieram Dar um curso Em Mendoza E eu Daqui do Brasil Fui lá em Mendoza Fazer o curso Muito bom o curso Sobre Estabilização De vinhos Então eu fiz O mestrado 63 64 Fiz esse Pós Doutorado Em 66 Aí em 75 Eu fui fazer Um curso Eu fui Para os Estados Unidos Para me preparar Para assessorar Uma empresa Chamava-se Procter & Gamble Que eles São donos Da segunda Marca de café Nos Estados Unidos Que é a Folger E essa Folger Produzia Café solúvel Também E eles Compravam O café solúvel Um terço Do Brasil E dois terços Do resto Do mundo E eu Fui contratado Por eles Para Acompanhar As produções De todo Café solúvel Que era exportado Para Folger Que eram 200 mil Libras Por mês Então eu ia Em todas As fábricas De café solúvel Acompanhar A produção Ver o lote De café Ver as condições De extração Moagem Não podia Ter nenhum Grão Inteiro Tinha que Todos os grãos Estar quebrados Porque quando O grão Está inteiro O rendimento É maior Mas a qualidade É pior Então eu fiz Esse Esse estágio Lá na Procter & Gamble Quando eles lançaram A Pringles A batata frita Que é De 75 Aí aproveitando A minha ida Para os Estados Unidos Eu fui fazer Um curso De sorvete Em Maryland E esse curso Tinha Acho que tinha Uns 30 alunos E era O melhor curso De sorvetes Do mundo Era o 25º curso E Naquele tempo A gente calculava A mistura Para sorvete Tudo Na mão Não tinha Programa De computador Então Era tudo Feito Contas Para ver Qual a matéria Prima Que podia ser Melhor Para sair De boa qualidade E com custo Menor Aí eu fiz Esse curso Peguei Primeiro lugar Na taça De 25 anos Do curso Está gravado O meu nome Lá E ganhei Um relógio Automático E tinha Um dos Técnicos Que fizeram O curso Ele era Da Hershey's Que hoje Está aqui No Brasil Lá em São Roque E Ele Como produtor De chocolate Ele foi fazer O curso De sorvetes Para vender O chocolate Para o sorvete E ele levava Sempre bombom Para a turma Comer bombom No curso Ah, foi uma delícia E sorvete A vontade Tinha uma planta Piloto de sorvete Lá em Maryland Que era um espetáculo Então Eu fiz esses cursos Aí Que foi O Maryland Foi em 65 Folger Foi em 75 E Mendoza Foi Em 66 Aí Eu parei De fazer Cursos E Fiz alguns Cursos Sobre Irradiação De alimentos Até A gente Ia colocar Um irradiador De cobalto 60 Aqui Na Unicamp Mas O O O cara Que Assessor Da Reitoria Amedrontou Todo mundo Lá Que Ia ser um perigo Colocar um irradiador Aqui na Unicamp E ele Foi prefeito Lá em Piracicaba E colocou O Sena Que é Irradiação Para Agricultura Então Como já Tinha o Sena Lá Ele Não quis Que se Fizesse Um irradiador Aqui Já Estava Tudo Aprovado O Bunker Que Tem que ter Um metro e meio De concreto Todas as paredes E o teto Só não tinha concreto No piso Porque Irradiação Ia para o centro Da terra Não tinha perigo Mas Aí perdemos A verba Do Da FAPESP Que já tinha Aprovado A construção Ia comprar Um Irradiador Para Irradiar Quase que Semi-industrial Não era Não era Laboratório Era Semi-industrial Inclusive Aqui em Cotia Tem um irradiador Igual O que a gente Ia trazer Para cá Participei Em alguns Alguns Reuniões Porque eu fui eleito Presidente do Comitê Brasileiro De Alimentos e Bebidas Da BNT E fui reeleito Por cinco anos Dez anos Aí eu coloquei o Serrano No meu lugar E o Serrano Ficou mais dez anos lá E nessas reuniões Tem mais de Mil e quinhentas Secretarias A ISO O Brasil Só tinha Uma secretaria Que era De café E eu Fiquei Chefe Da delegação Brasileira De café Então Ia O Zé Luiz Vasconcelos E o Luiz Sérgio Paiva Pereira Que é esse Que morreu Domingo Agora Ia nas reuniões Comigo O período dele Era baleia Jogava vôlei Comigo Lá em Piracicaba Mas a gente Ia lá Defender O que interessava O que interessava Para o Brasil Em café E na época Eu lembro Que Portugal Tinha a secretaria De sardinha E Portugal Queria que Só sardinela Fosse sardinha Nenhuma outra sardinha Podia ser sardinha Então só lá Portugal Podia fazer sardinha O Brasil Tinha um monte De sardinha Mas não era A espécie Que tinha lá Em Portugal Outro problema Que teve Na época De regulamentação De alimentos Foi em chocolate A Suíça Queria que Reduzir A porcentagem De cacau Nos chocolates Porque eles Não produzem cacau Eles queriam Aumentar leite Em pó Queriam botar açúcar Lá tem açúcar De beterraba Mas Eu lembro Que no fim Eles ganharam Baixaram Para 25% O cacau No chocolate Hoje nós temos Chocolate Com 70% De cacau Mas são Cacau Chocolate especial Mas na época Não tinha esses chocolates Com 70% 50% De cacau E exportar cacau E assim Aconteceram alguns problemas De normalização A gente desenvolvia métodos Para analisar o café Então tinha que harmonizar No mundo inteiro Para usar a mesma metodologia Para poder comparar resultados Então a gente ia Cada vez A reunião Era num país Aí Em 1969 Foi criada A Unicamp foi criada em 67 Mas 67 Mas 67 e 68 Só tinha disciplinas básicas Em 69 É que começou Disciplina profissionalizante E eu fui O primeiro contratado Do Itaú Para dar disciplina profissionalizante Que era Fermentações industriais O chefe da disciplina Era o O Sadir Ricardo Sadir Ele que fez O uísque Com milho Fazia A sacra Sacarificação Ácida Com autoclave Revestida com chumbo Por dentro E ele assessorava A Druris A Druris Em Sorocaba E Acho que 70% Do uísque Da Druris Era milho Só Um terço Que era Malte Aí em 69 Eu fui contratado Em regime De tempo parcial Para dar aula Na Unicamp Que era Dentro do Itaú E fiquei Em RTP Durante o primeiro semestre De 69 Aí nesse meio tempo Veio uma visita Da Coca-Cola Que era um vice-presidente De pesquisa E desenvolvimento E ele só podia visitar o Itaú No sábado Aí o Tuzelo Me chamou direto Moretti Você vai acompanhar Essa visita Aí no sábado E eu conhecia o Itaú Na palma da mão Eu ia em qualquer lugar Lá do Itaú Conhecia todos os equipamentos E no fim da visita Esse vice-presidente Da Coca-Cola Queria me contratar E pediu para o presidente Da Coca-Cola No Brasil Me contratar Porque eles tinham um projeto Que se chamava Project Star Projeto Estrela Que foi um pedido Das Nações Unidas Para desenvolver um refrigerante Que tivesse proteína Porque o refrigerante Só tem água e açúcar De ingrediente Alimento O resto é tudo aditivos Aí eu fui para o Rio de Janeiro Como gerente do projeto Eu tinha um carro Estacionava o carro Junto com todos os diretores E gerentes da Coca-Cola O pessoal estranhava Que eu tinha 29 anos E era gerente lá E na época Tinha o leite de soja Bebida que a Coca-Cola Conseguiu desenvolver Que tinha proteína Mas não tinha nada a ver Com refrigerante Precisava montar Uma fábrica nova Para fazer leite de soja Não aproveitava nada Da linha de refrigerantes Aí eu comecei a pesquisar Outras proteínas Para fazer refrigerante Depois do leite de soja Nós desenvolvemos uma Que se chamava Samsung Que foi lançada Em Paramaribo E Era vermelha Porque tem muito indiano Lá em Paramaribo E eles gostam De bebida vermelha Então foi feito Mais ou menos Uma bebida Vermelha Como esta aqui Tinha 2% De caseína Não podia baixar o pH Porque a caseína Coagulava toda Aí eu fui pesquisando Tudo que era Tipo de proteína E cheguei na proteína De soro de queijo Que na época Só existia uma Um fornecedor De proteína de soro de queijo Que se chamava Fortin Que tinha 33% De proteína Aí Nós importamos O projeto Star Era no Rio de Janeiro Importamos Uma Um ultrafiltro Que dava para produzir Mil litros por hora De soro Que resultava Em 100 litros por hora De concentrado Então Passava de 0,6% De proteína Chegava a 5% De proteína No concentrado Aí eu desenvolvi Mais uma tecnologia Porque o produto Era neutro pH neutro Soro de queijo E o refrigerante É ácido E não dava Para acidificar A proteína Do soro de queijo Para chegar no pH Do refrigerante Então eu desenvolvi Uma tecnologia Que era Troca iônica Eu trocava Tudo que era Que era Ânions Por hidrogênio Aliás Tudo que era Cátions Por hidrogênio E aí O produto Ficava com pH 2 E auxiliava Também Na estabilidade Microbiológica Porque o pH 2 Pouquíssimos Microorganismos Cresciam E depois Ia secar Em Juiz de Fora Onde a CCPL Tinha Uma indústria De leite em pó Porque lá No Rio de Janeiro A CCPL Não tinha leite em pó Mas fazia Queijo Então fazia 10 mil litros De queijo De leite Transformando Em queijo Minas Aliás 12 mil litros Que dava 10 mil litros De soro E esse soro Era transformado Em 10 horas Em mil litros De concentrado Que tinha Mais ou menos 5% De proteína Aí ia direto Para spray dryer E fazia O produto Que ia dar 45 50% De proteína Porque esse 5% Representava Quase a metade Dos sólidos Do soro De queijo Ultrafiltrado E ainda Resultava No 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 Permiado Que é Tinha 4,5% De lactose Que podia Produzir lactose Porque Isso aí É um Permiado Límpido Porque passava No ultrafiltro Saiu Um permeado Límpido Dava para Produzir lactose E a proteína Do soro Aí nós Patenteamos Esse processo E a patente Foi pedida Em 69 E saiu Em 75 Levou 6 anos Para sair A patente Mas eu era Funcionário Da Coca-Cola Tudo que eu Inventasse Pertenceria A Coca-Cola Eu tinha Direito A 1 dólar Pela patente Estava Estava No contrato Então Eu não recebi Esse 1 dólar Mas a Coca-Cola Vendeu A patente Para todo mundo Aí foi lançada Essa bebida Em Feira de Santana Na Bahia O sucesso Foi tão grande Que Feira de Santana A nossa produção De soro Não dava Para abastecer Feira de Santana Chamava-se Taí O refrigerante Com proteína Soura de Queijo Mas não é O Guaraná Taí O Guaraná Taí Usou o nome Do refrigerante De proteína Para fazer O Guaraná Porque Em 71 Fechou O Projeto Estar No Brasil E foi Para o México E E a nossa Bebida Que se chamava Taí No Rio de Janeiro Em Lagoinhas No México Foi se chamar Sampson Que era o nome Que usava Para a bebida De Paramaribo Interessante É que nessa De 69 A 73 Eu trabalhei Na Coca-Cola E o Tozelo Com tanta raiva Que ele tinha De mim Porque Eu abandonei O Itaú Ele exigiu Que o Zé Firino Me expulsasse Da Unicamp E o Zé Firino Me expulsou Da Unicamp Eu fui mandado Embora Da Unicamp Eu estava Em regime Tempo parcial Aí Eu já estava No Rio de Janeiro Tempo parcial Na Unicamp Não é nada Mas eu fiquei Quatro anos No Rio E Quando Chegou Um ano Depois Que eu estava No Rio Ele mandava O Zangel Me ir para o Rio de Janeiro Me convidar Para voltar Fala para o Moretti Vim para cá Nós arrumamos Para ele Livre docência Ele faz Doutoramento E nós Damos MS4 Para ele Aí quando Chegou em 73 Eu resolvi Aceitar Voltar para Campinas A família Já estava Saturada Do Rio de Janeiro Porque a família Inteira estava aqui E aí Eu voltei Em 73 Em julho E Eu tinha sido Expulso Da Unicamp E fui trazido Assim Na Unicamp Em 73 O Tozelo Que era o diretor Tinha o Sadir Que era chefe Da divisão Engenharia de alimentos O Guerneli Era chefe Da tecnologia E tinha Um Um indiano Esqueci o nome dele Que era Chefe das ciências E os três Combinaram E não me aceitar Para Para Unicamp Para a faculdade Aí o Tozelo Mandão Como ele era Ele pulou Em cima Dos três E disse Não Nós vamos trazer O Moretti E acabou Eu vim para cá Eu vim Eu fiz A tese De doutoramento Sobre Ultrafiltração De soro De queijo E Quando eu terminei A tese Eu Eu fui contratado Pela Unicamp Em MS4 Que é Livre docência Então Deveria ser MS3 Doutoramento Mas eu fui contratado Em MS4 Em 73 Que eu voltei Para Unicamp Aí eu já não era Mais do Itau Do Itau Eu saí Quando ainda Não era Itau Era Centro Tropical De Pesquisa De Tecnologia De Alimentos CTPTA Aí no dia Que eu saí Ficou sendo chamado De Itau Que o Tozzelo É fanático Pela Itália Então ele botou Itau Instituto Tecnologia De Alimentos Que lembra Itália E em 73 Eu defendi A tese De doutoramento E Abriram Uma Uma Como é que se diz Um caso Excepcional E eu fiz O doutoramento Sem precisar Fazer disciplinas Que se chamava Notório Saber Então nomearam Uma comissão De três professores Titulares Que eram Jorge Leme Robóbio E Acho que era O Guerneli Os três Me examinaram E eu passei No exame De notório saber E pude fazer A defesa De tese Sem fazer disciplinas Que na época Já precisava fazer As disciplinas Que parece que eram 20 créditos Na época E eu não queria Ficar fazendo disciplinas Eu ia ter que me Aplicar muito Nas disciplinas E ia ficar Perdendo tempo Em vez de trabalhar Aí em 73 Eu defendi A tese De doutoramento Fiquei contratado Como MS4 E o meu primeiro trabalho Foi Montar a primeira Planta piloto Da faculdade Que é lá Embaixo Da onde é Ciências Nutrição Então a planta piloto No início Tinha linha De processamento Por calor Tinha evaporadores Tinha despolpadores E tinha na engenharia Spray dryer E tinha o flash Que lá Era tubo Botijão Balões de vidro E pirex E no nosso departamento Era contínuo Aí em 75 Mudou para Para o prédio novo Que Na época Não tinha Esse prédio alto Onde nós estamos hoje Aquele governador Egídio Ele que veio inaugurar A planta piloto Do prédio Nós colocamos No início Taxos Abertos Com camisa dupla Colocamos O evaporador A vácuo De simples efeito De bule E Foi Montada A primeira Planta piloto No Departamento De tecnologia No prédio novo E nós colocamos Lá Onde era A planta piloto Antiga Colocamos uma linha De proteína texturizada De soja E nós fomos os primeiros A fazer proteína texturizada De soja No Brasil E nós fornecíamos 30 Por mês Para a assadia A assadia A assadia A assadia entregava O dinheiro Para comprar As matérias primas Que era farinha de soja Desengordurada Eu tinha Três grupos De funcionários Para trabalhar 24 horas por dia Dois trabalhavam De manhã Dois à tarde À noite E dois trabalhavam De madrugada Para fazer 30 toneladas Por mês E nós fizemos Durante dois anos 30 toneladas Por mês Lá no Na nutrição A linha passava Por baixo Daquela ponte De concreto Um corredor Que tem lá De concreto E Com esse dinheiro Aí O Tozelo Construiu O primeiro Prédio Da fundação Tropical Você conhece A fundação Tropical O primeiro Prédio Que tem lá Foi feito Com a proteína Texturizada De soja Aí ele me expulsou Da fundação Porque Eu fui Para a Coca-Cola Não Eu saí De novo Do Itaú Da faculdade E fui Para a Sadia Porque Eu me entrosei Tanto com os donos Da Sadia Que eles me convidaram Para ir trabalhar lá Fazer pesquisa E desenvolvimento E fui Para a Sadia Aí o Tozelo Me expulsou Da fundação Mas ele não podia Me expulsar De novo Da Unicamp Então eu passei Para tempo parcial Na Unicamp E trabalhava Três dias por semana Na Sadia Em São Paulo E assim eu trabalhei De 76 Não 81 Até 88 Em RTP Aqui E Depois eu passei Tempo integral lá Mas continuei Como RTP Na faculdade Eu vim aqui Só da aula O departamento Na época Era no prédio Da Administração Tinha Cadáveres Da Medicina Ficavam lá No Formal E o nosso prédio De tecnologia De alimentos Era lá junto Porque estavam Construindo Aqui Mas quando Construiu Esse prédio Novo O Genro Do Tozelo Que construiu Planejou O Departamento Era Tão fraco Que começou A afundar As paredes De cima Aí Teve que botar Tudo Colunas De Aço Para segurar Que estava Caindo Deve ter Várias colunas Lá de Aço Y Enquanto Construía Esses Essa Reestruturação Do departamento Nós ficamos Lá Naquele prédio Lá Da Reitoria Eu me aposentei Em 2010 Mas eu continuei Trabalhando Até 2014 Eu não ganhava Eu estava Aposentado Eu não sei Se eu me aposentei Acho que eu me aposentei Com 74 anos Eu não me aposentei Direto Pela compulsória Ainda fiquei Em 74 Eu me aposentei Eu esqueci De falar Algumas invenções Que eu fiz Enquanto Eu estava Aqui na Faculdade A primeira Invenção Foi a Vaca Mecânica Que era Uma máquina Pequena Para fazer Leite de soja 200 litros Por hora Apareceu Aqui Visitar A faculdade A esposa Do governador De Mato Grosso Na época Ainda não tinha Mato Grosso do Sul Mato Grosso Era um estado só E essa Esposa Do governador Ela chegou E falou Para mim O professor Moretti Nós temos Lá em Cuiabá 40 Rotarianas Que cada Uma faz Dois litros De leite De soja Por dia Junta Tudo Para levar Para um Um bairro Pobre Lá de Cuiabá Chamava-se Grande Terceiro O bairro Não daria Para fazer Uma máquina Que Não precisasse Fazer No liquidificador Nas casas Mas Bom Vou fazer Essa máquina Porque eu tinha Vindo da Coca-Cola Aonde nós Tínhamos Uma máquina Que fazia Mil litros Por hora De leite De soja E aí Eu bolei De fazer Uma máquina Pequena 200 litros Por hora Que era Um quinto Da Doril Da Coca-Cola O primeiro Triturador Foi um Twin Esse triturador De pia Que usa Para triturar O Cozinha E joga Para o esgoto Triturado Então Esse Twin Ele triturava A soja No fundo De uma pia Funda Onde cabia Acho que 50 litros De água Em que a gente Fervia a água E daí Tinha um funil Com um tubo Jogava Jogava a soja No funil Que estava Mergulhado Na água E a soja Ia lá No Twin Que estava No fundo Da pia Triturava A soja E como O Twin Funciona Também Como bomba Que joga O produto Para o esgoto Eu fiz Uma recirculação Do Twin Então Ele moia A soja Na primeira vez E recirculava Para dentro Do tanque De novo E ficava Recirculando E triturando Para aumentar O rendimento Aí Eu coloquei Uma centrífuga De máquina Lavarropa Que era Brastemp Eu revesti O cesto Com uma tela E O Twin Eu tinha Uma válvula De três vias Em que Em vez De recircular Eu virava Para a centrífuga Aí saia O leite Centrifugado E o resíduo Ficava dentro Do cesto E dava Para fazer Cinquenta litros Por hora E Essa foi A A primeira Máquina Que foi Para Cuiabá E Eu ganhei Com essa Invenção O melhor Invento Brasileiro Do ano Em 1979 E Em 1980 Eu fiz Uma outra Invenção Que Para concorrer No mesmo Concurso E essa Outra invenção Foi Concentração De vinhoto Sem Gastar Mais energia Do que Gastava Então Então eu Bolei Um sistema De caldeira Em que Os gases Da chaminé Também Faziam Evaporar Água Era tudo Tudo Aproveitado A energia Para Concentrar E tinha Dois Efeitos Que Concentrava O vinhoto Até 45% De sólidos E Usava Para Alimentação Animal Porque Na época Só usava Para Adubação Saia Aquele Tanque Pulverizando No canavial O Vinhoto Aí Eu fiz Essa Invenção Que pegou Menção Honrosa Em 79 Eu peguei Melhor Invento Brasileiro Do Ano Em 80 Eu ganhei Menção Honrosa Proteína De soro De leite Foi a outra Invenção Em que Eu não ganhei Prêmio Mas É internacional O produto Eu sinto Tanto orgulho Dessa invenção Que Todo lugar Que eu vou Todo mundo Conhece Whey Protein Concentrate E fui Eu que Inventei Eu não Sabia Que eu Era Inventor Aí Eu fui No google E botei Lá Whey Protein Concentrate Barra Inventors Apareceu Meu nome Lá Como Inventor Eu não Sabia Que eu Era Inventor Eu pensei Que Algum Outro Tinha Feito Antes De Mim Mas Eu Tinha Sido O Primeiro Na Universidade Da Califórnia Em Davis Tinha um Professor Lá Que Trabalhava Só Com Ultrafiltração Chamava-se Mirson E eu Fui Em 72 Eu Fui Transferir A tecnologia Para Knutson Darius Nos Estados Unidos E Aí Eu Fui Visitar Davis E Fui Conversar Com Esse Professor Tinha Problema De Entupimento Do Ultrafiltro Porque Vai Caindo A Velocidade A Medida Que O Permiado Vai Saindo Então Quando Perde A Velocidade Cai A Velocidade De Permiação Aí Nós Tínhamos Um Ultrafiltro De Uma Passagem Só Não Era De Recirculação A Recirculação Daria Para Você E A Medida Que Ia Baixando O Nível De Produto Colocava Mais Oro E Ficava Sempre Com A Mesma Velocidade Mas No Nosso Sistema Ultrafiltro Era Contínuo Entrava Sora De Um Lado E Saia Com 5% De Proteína No Outro Então Entupimento Era Problema Sério E Na Época A Pfizer Vendia Uma Enzima Proteolítica Que Se Chamava Super Ace Que Colocava No Sabão Em Pó Tinha Um Sabão Em Pó Que Tinha Um Pum Uns Pontinhos Mais Escuro Que Era Essa Enzima Super Ace Que Era Misturada No Sabão Em Pó Para Lavar Melhor A Roupa Aí Em 69 Eu Eu Fui Assessorar A Pfizer Através Da Coca Cola Para Ensinar Os Garas A Desentupir O Filtro Porque O Filtro Estava Estava Entupindo Demais Na Época Era Ravens O Ultrafiltro E O Nosso Ultrafiltro Era Igual O Da Super Ace Da Pfizer A Pfizer Já Tinha Em 69 Esse Ultrafiltro Nós Fomos Os Primeiros A Usar Ultrafiltro Em Alimentos Na Época Só Se Usava Para Enzimas Assim Tipo Proteinase Lipolítica Então Assessorei A Pfizer Nessa Super Ace Quando Nós Começamos A Tecnologia De Alimentos Existia A Assessão De Tecnologia Agrícola Dentro Do Instituto Agronômico E Lá Tinha O Pio Neri Arida Ruda Veiga Augusto Frota De Sousa E O Tozelo Trabalhava Em Mecânica Ele Era Diretor Da Mecânica Máquinas Agrícolas E Tecnologia Agrícola Tanto Que Quando Foi Criado O Itaú Que Era Centro Tropical Tinha Engenharia Agrícola Tinha A Mecânica Agrícola E Tinha Tecnologia De Alimentos Que Depois Ficou Só Tecnologia De Alimentos Os Outros Técnicos Que Trabalhavam Nas Outras Divisões Saíram Foram Para Outros Lugares E O Itaú Ficou Só Tecnologia De Alimentos Nós Tínhamos Lá Uma Planta Piloto De Óleos E Gorduras Tinha A Destilaria Tinha A A Enologia Que Era Dega Tinha A Planta De Frutas E Hortaliças Que Hoje Já Tem Mais Uma Planta Lá Que A Planta 2 E Foi Feita Também Uma Planta Piloto Lá Que Era O Vitale Essa Planta Piloto Não Existia No Início Do Itaú Ela Foi Feita Depois O Vitale É Formado Em 73 E Ele Acho Que Começou Lá A Planta Piloto Nós Tínhamos Também A Parte De Congelados E Refrigerados Tinha Uma Linha De Suco De Laranja Essa Linha Foi A Primeira Linha De Suco De Laranja Do Brasil Aí Em 1967 Eu Fiz O Primeiro Projeto De Uma Indústria De Suco Laranja No Brasil Que Foi A Citral Em Limeira Os Produtores De Laranja De Limeira Se Juntaram Criaram A Citral E Contrataram O Centro Tropical A Fundação Para Fazer A Planta E Eu Que Fiz O Projeto Da Primeira Fábrica Porque Os Angel Já Estavam Trabalhando Numa Empresa De Suco De Laranja Tinha Saído Do Itau E Eu Fiquei Com Essa Área Também Aí Nós Começamos Com Compota De Manga Que Nós Fomos Os Primeiros A Fazer Compota De Manga No Brasil 1967 O Quersia Ele Era Sócio Da Primeira Fábrica Tinha Uma Indústria Que Se Chamava Agro Brasil 50% Era British American Tobacco Company Que É Sousa Cruz E Os Outros 50% Era Do Grupo Coimbra Bueno É Um Grupo Agrícola De Goiás Eles Criaram Essa Agro Brasil E A Visão Deles Era Fazer Compota De Manga E O Itau Produzia A Compota De Manga Para Eles Eles Compravam Manga Açúcar Latas E Nós Produzíamos As Compotas E O Quércia Vivo Como Ele É Ele Aproveitava O Estoque Da Agro Brasil Pegava Manga Da Agro Brasil Pegava Lata Da Agro Brasil Açúcar Da Agro Brasil Processava E Vendia E Devolvia Dinheiro Para Para Itau E Itau Comprava O Que Ele Tinha Retirado Chamava-se Aden Essa Empresa Do Quércia Agide E Lazarine Já Ouviu Falar Lazarine Ele É Da Minha Turma Agrônomo O Pai Dele É Famosíssimo Em Café Ele Que Bolou A Adubação Química Em Café Até O Walter Lazarine Só Tinha Adubação Orgânica Esterco Aí Em 1950 60 Entrou Adubação Química E Esse Pai Do Lazarine Meu Colega Era Chefe Da Sessão De Café A Nossa Faculdade Foi A Primeira Da América Latina Em 1967 Nem Nos Estados Unidos Tinha Faculdade De Engenharia De Alimentos O Tozelo Bolou De Fazer Uma Faculdade Em Que Treinava Em Tudo O Técnico O Engenheiro Então Tinha Parte De Ciências Tinha Parte De Engenharia Tinha Parte De Tecnologia E Tinha Parte De Nutrição Isso Aí Foi A Primeira Vez Que Se Juntou No Mundo Faculdade De Engenharia De Alimentos E Hoje Com 50 Anos Nós Estamos Vendo Que A Faculdade Continua Progredindo Cada Vez Mais Formamos Já Uns 2 Mil Engenheiros De Alimentos Uns 2 Mil Mestres E Doutores Em Tecnologia Ciência Engenharia De Alimentos Nutrição E A Faculdade Continua Progredindo E Cada Vez Os Técnicos Tendo Maior Importância Para Indústria De Alimentos Hoje Eles Não Estão Só Na Indústria De Alimentos Uma Grande Parte Dos Engenheiros De Alimentos Eles Estão Nessas Indústrias Anexas Que Produz Aditivos Ingredientes Equipamentos Vendem Equipamentos Para Indústria De Alimentos Vendem Vendas Técnicas De Aditivos Eles Ensino Como Que A Indústria Deve Usar O Aditivo Naquela Época Que Nós Começamos Não Existia A Gente Tinha Que Escrafuxar Para Encontrar Solução Hoje Nós Temos Técnicos Em Alimentos De Todo Que Tipo E Eles Conseguem Resolver Problemas Que Há 50 Anos Atrás A gente Tinha Que Fazer Tudo Tinha Que Pesquisar Ingrediente Pesquisar Aditivo Pesquisar Equipamento Juntar Os Equipamentos Montar Indústria Caldeira Ar Comprimido Tinha Que Fazer Tudo Hoje Em Dia Nós Já Temos Sub Áreas De Engenharia De Alimentos Que Preenche Todas As Necessidades De Uma Indústria De Alimentos Então Eu Vejo Que Nós Tivemos Sucesso Na Faculdade E Foi Talvez Uma Das Primeiras Da Unicamp Porque Na Época Só Existia Medicina E Odontologia Porque Já Eram Faculdades Isoladas Foi Aproveitada A Medicina E Odontologia Para Começar Unicamp Mas Juntamente Com A Medicina E Odontologia Foi Criada A Engenharia De Alimentos E As Outras Que Tinha Além Era Instituto De Química Instituto Física Instituto De Biologia Instituto De Matemática Todos Esses Institutos Formavam O Engenheiro O Médico Consciências Básicas E Depois Do Terceiro Ano Se Disperso E Vão Fazer As Disciplinas Profissionalizantes E E A Nossa É Uma Que Usa Os Institutos Para Dar Ciências Básicas E Depois Vem Fazer Profissionalizante Na Nossa Faculdade Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto